Rapaz, eu, nesta praia aqui de Natal, esta praia aqui, ela, praia muito boa de tomar banho, a gente, lá do outro lado daquele lado, tomava banho mais de outra flor, né, na hora de 40, meus avós já morreram todo mundo, foi embora todo mundo, a gente ia lá pro outro lado, pegava cada peixe, tinha cada peixão invocado, aí a gente pescava, pegava uns peixes, peixes grandes e pequenos, só que nós, o povo estava de uma ginga, e a gente pegava, o povo estava de uma ginga pequenininha assim, do tamanho de uma piaba, do nambari, aí a gente pegava, ela estava mais de 10 metros, isso de um olho para o outro, de um olho para o outro assim, você media de um olho para o outro, estava mais de 10 metros, de um olho para o outro da ginga, imagina o tamanho da ginga, você vê aí com essas coisas, aí eu, eu tinha que fazer uma, a ginga estava para comer uma tapioca, aí eu fui fazer uma tapioca, não tinha tapioca, não tinha goma para fazer tapioca, ainda foram fazer um plantinho de goma, de mandioca, para ainda moer a mandioca, para fazer a tapioca, só que fizeram uma tapioca, depois que moeram a casa de farinha todinha, 12 caminhões de mandioca moer, para fazer uma tapioca, para fazer uma tapioca, porque se botar uma tapioca pequena, não fica baixinho aqui dentro, então tinha que ser 12 caminhões de mandioca, para moer, para tirar a goma, para fazer a tapioca, para botar a ginga dentro, porque, rapaz, contando as histórias, dá até sono no canto desse aqui, rapaz, estou bom de dormir, rapaz, já está me dando sono, eu contando essas histórias, já está me dando sono. Então, eu vou falar, 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 eu vou falar